Salmo 112, Terrilim 112, e nosso tema é o dever do homem e temer ao eterno. Entre tantas obrigações que o homem tem, vez é deixado de lado o que é mais importante. O Salmo inicia com louvor e promessas para o homem que cumpre com o seu dever primordial. Qual? Temer ao eterno. O inculto, diz nossos sábios, não teme ao pecado. Razão porque se enreda, não cresce em conhecimento e méritos diante do eterno. O texto diz, louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Imagina aquele que nem lê a Torá durante a semana, nem estuda a paraxá, nem faz suas rezas e orações. A sua semente será poderosa, essa aqui é a promessa. Na terra, a geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riqueza haverá em sua casa e a sua justiça permanece para sempre. Essas são as bênçãos. Ao justo nasce luz das trevas. Ele é piedoso e misericordioso e justo. Que lindas palavras. O homem bom se compadece e empresta de explorar as suas coisas com juízo. Porque nunca será abalado. O justo estará em memória eterna. Em nenhum momento o eterno vai te esquecer. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiado no Senhor. O seu coração está bem confirmado, bem estabelecido, bem firmado sobre a rocha. Ele não temerá até que veja o seu desejo sobre seus inimigos. Ele espalhou Deus aos necessitados. A sua justiça permanece para sempre. E a sua força se exaltará em glória. O ímpio ouvirá e se entriste será, agirá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. O comentarista desse salmo diz o seguinte. O salmo precedente terminou com as palavras O início da sabedoria é o temor ao Senhor. O salmo 112 segue este tema com a declaração louvável é o homem que teme ao Senhor. E procede para descrever essa boa fortuna, diz Marvin. O Midrass observa que o temor a Deus é tão importante que o rei Sholomão, o mais sábio de todos os homens, concluiu dois dos seus livros em este tema. A graça é falsa e a beleza é vã. Uma mulher temente a Deus, ela será louvada. Não só a mulher, mas também os homens. Provejo 31, 21. A essência da questão quando tudo já tenha sido considerado, temer a Deus e guardar seus mandamentos, pois é o dever total do homem. Eclesiastes 12, 13. As letras iniciais do versículo deste salmo. O homem temente a Deus, cumpre meticulosamente cada ditado da Torá. Da primeira e... Da primeira à última letra da lei. Não existe dever maior na vida das pessoas do que este privilégio de servir a Deus. Honrando-o em todo o tempo. Não pelas bênçãos que destas atitudes advêm, mas porque merece o nosso respeito e obediência. Pense nisso. O dever do homem é temer ao Eterno. É respeitar, é adorá-lo, é servi-lo, é fazer a sua vontade. É difundir e, entre tantas coisas, contribuir financeiramente para manter a exposição de sua Torá. Seja um mantenedor da TV Anusim Brasil que está fazendo esta grande obra de divulgação. Yohanan Shaul, Shalom! Música 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 Música